A repórter Vanessa Casalino está lá no local onde acontece o Fórum e tem mais detalhes desse primeiro dia para a gente. Oi, Vanessa, boa noite. Boa noite, Paulo Catiúcia, boa noite a todos. O primeiro dia do Fórum contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro na abertura e painéis sobre vários temas ao longo do dia, entre eles a matriz energética brasileira e a sustentabilidade do agronegócio. Ministros de diversas pastas apresentaram o Brasil para mais de 1.500 participantes como uma grande oportunidade de investimentos. O ministro Sérgio Moro também esteve aqui e fechou um acordo entre o Ministério da Justiça, Banco Interamericano de Desenvolvimento e o BNDES para que estados e municípios tenham acesso a novas linhas de créditos para projetos de segurança pública. Segundo o ministro, a ideia é financiar projetos mais ambiciosos que possam ir além da compra de equipamentos para segurança pública. Você confere agora como é que foi esse primeiro dia de Fórum na reportagem de Ricardo Ferraz. Um encontro para oferecer ao mundo um cardápio comprometido com a liberdade econômica e a responsabilidade fiscal. O presidente Jair Bolsonaro abriu o Fórum de Investimentos 2019 afirmando que hoje o Brasil é um país confiável. Nós respeitamos contratos, a confiança, a responsabilidade, a retaguarda jurídica, a garantia está acima de tudo para nós e dessa forma é que nós queremos cativá-los. O Fórum de Investimentos 2019 reuniu representantes de 64 países interessados em fazer negócios em setores estratégicos como energia, infraestrutura, agronegócio e tecnologia. Para o governo brasileiro, o lucro é garantido para os dois lados. Temos tudo para ser aquela nação do sonho de todos nós e nós queremos repartir isso com vocês, com os senhores que estão aqui acreditando no Brasil. No plano internacional, um dos principais desafios do governo é aproximar o Brasil dos países desenvolvidos e suas maiores atividades econômicas, as chamadas cadeias globais de valor. A tarefa é mudar internamente para conquistar mercado lá fora. Nós queremos a parceria, que o mundo venha para, em parceria com o Brasil, construir uma economia sólida onde os brasileiros tenham emprego, dignidade, presente e futuro. O ministro da Economia destacou o programa de privatizações brasileiro, as reformas e o enxugamento nos gastos públicos como caminho para um crescimento sustentado do país. O crescimento que está começando agora é um crescimento sustentável, saudável, não é uma bolha estimulada, não é um voo da galinha estimulado artificialmente por governos. É a primeira vez que a inflação desce com o crescimento econômico reacelerando nos últimos 30 anos. Estamos com as inflações mais baixas desse período. Estamos indo em direção ao Banco Central Independente, já trabalha assim há algum tempo, é uma instituição que também se aperfeiçoou ao longo dos últimos anos. Um dos painéis do Fórum de Investimentos 2019 foi dedicado ao setor energético e às oportunidades de exploração da produção de energia no país. Dima Soldi traz os detalhes para a gente. Investidores de 64 países estão atentos ao setor energético brasileiro, que de acordo com a secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, deve passar por intensa transformação. Nós estamos trabalhando também muito na modernização do setor, de modo que a gente possa oferecer para os investidores um cenário para investimento bastante, vamos dizer assim, com uma regulação robusta e uma regulação que leve em conta essa transição energética. Hoje, a maior parte da energia elétrica produzida no Brasil vem das hidroelétricas. Um dos objetivos é diversificar a matriz energética brasileira. Até 2027, serão investidos R$ 400 bilhões no setor. A ideia é aumentar a oferta em 25%. A produção de energia elétrica, obtida por painéis fotovoltaicos, por exemplo, deve aumentar com os novos leilões do governo federal. Essa tecnologia se desenvolvendo ao longo dos próximos anos vai atrair dezenas de bilhões de reais para o Brasil em novas oportunidades de investimento, tanto por esse segmento de usinas de grande porte, contratadas através de leilões e do mercado livre, quanto pela geração distribuída solar fotovoltaica contratada pelos próprios consumidores nas suas casas, nas suas empresas e nas suas propriedades rurais. A potência do agronegócio brasileiro também esteve no foco das discussões hoje aqui no fórum. Num painel agora à tarde, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou as ações do governo para tornar a produção mais atrativa para o mercado externo. Para a ministra, conquistar novos investimentos passa pela adoção de tecnologias agrícolas mais sustentáveis, como, por exemplo, as de baixo carbono, compromisso já assumido pelo Brasil no Acordo de Paris. Acompanhe. Os próprios produtores rurais estão cientes de que a sustentabilidade da sua produção afeta a aceitação dos seus produtos nos mercados externos. A promoção da agricultura empreendedora, da agricultura inovadora, da agricultura inclusiva.